Olá pessoal, sei que a vida é curta, temos que fazer valer, cada dia, cada hora, cada passo, chance pra crescer, nunca tarde pra mudar, nem pra evoluir, tô aqui pra mostrar que é verdade e você vai sentir, hoje a Suzana e a Líbera cantarão a versão mística de Just Dance da Lady Gaga, com o Inri tudo fica bem, até sempre! Iri, Iriá, marcar a história, Iriá, na vida eu sempre quero mais, mais, aprendizado, luz e paz, luz e paz, mais, Eu quero entender o porquê de crescer e de aprender essa lição, oh, 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 qual porta eu devo abrir? São tantas portas que existem só pra me confundir, e então qual a luz da razão? Mesmo no escuro tenho que ver, que ver com o Inri, tudo fica bem, paz e luz com o Inri, nem você também, mal reduz com o Inri, tudo fica bem, vem com o Inri, 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 vem com o Inri! Se um dia consegui entender, vê, que era preciso conhecer, antes de crer, eu disse aos meus amigos temos algo a fazer, e alguns me recusaram a mão, oh, oh, oh! E eu olhei ao meu lado, vi o povo perdido seguindo tudo ao contrário E então comecei a informá-los que há um caminho onde tudo é mais fácil Com o Inri, tudo fica bem, paz e luz Com o Inri, tô feliz também, com o Jesus Com o Inri, tudo fica bem, bem com o Inri, 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 vem com o Inri Sei que a vida é curta, temos que fazer valer Cada dia, cada hora, cada passo, chance pra crescer Nunca é tarde pra mudar, nem pra evoluir Tô aqui pra mostrar que é verdade e você vai sentir Como uma brisa, calma, sua paz vai fluir Você entenderá tudo isso pouco a pouco Então chegará a hora de você refletir Se você vai ficar parado, procura o Inri Tudo fica bem, paz e luz com o Inri Vem você também, com o Inri Tudo fica bem, paz e luz com o Inri Vem você também, com o Inri Tudo fica bem, bem com o Inri Inri, Inri, Inri Vem com o Inri Let's go! Leia bastante, se informe, saiba a verdade e acorde Acesse o site e agora tenha as respostas na hora Está nos livros ou no Google, busque isso Agora, comece então a divulgar Não pare, para pensar nas mentiras já ouvidas Agora, sua saída Agora, com o Inri Tudo fica bem, paz e luz com o Inri Vem você também, com o Inri Tudo fica bem, paz e luz com o Inri Tudo fica bem, paz e luz com o Inri Tudo fica bem, paz e luz com o Inri Inri, Inri, Inri Vem com o Inri